Um homem que era investigado como autor de um homicídio, ele foi preso na manhã dessa sexta-feira na zona rural da Mata Mineira. O crime foi registrado em setembro na zona rural de Caratinga, aqui no Vale do Rio Doce. O Ronerson Piero vai contar pra gente, o crime foi aqui na nossa região, mas ele foi preso lá na zona da Mata, né Ronerson? É isso mesmo, Nico. Foi uma ação da Polícia Civil, juntamente da Polícia Militar, que resultou na prisão desse homem, autor suspeito de um crime cometido no dia 23 de setembro deste ano na zona rural do Córrego Guanabara, distrito de Sapucaia, na zona rural de Caratinga, no Vale do Rio Doce. A prisão do homem, Nico, aconteceu em Simonésia, na zona da Mata Mineira, local que ele estava escondido, né, foragido da justiça aí. Pra quem tá em casa, eu vou contextualizar o caso, lembrar como tudo aconteceu. No dia 23, o autor e a vítima estavam em um bar. Começaram ali uma discussão. Depois da discussão, os ânimos que estavam acalorados, né, diminuíram, a vítima foi pra casa. Mas no caminho da sua residência, a vítima foi surpreendida pelo autor que cometeu o crime e fugiu do local. Depois de dois dias, Nico, de ter cometido o crime, ele se apresentou à Polícia Militar e foi preso. Se prestou depoimento, corrigindo, ele se apresentou à Polícia Militar e foi preso. Só agora que... vou fazer mais uma correção. Ele foi preso agora, nessa sexta-feira. Ele já tem passagens pela Polícia por outros homicídios. Agora ele foi encaminhado para o presídio de Caratinga. Segundo a Polícia, Nico, o prazo pra conclusão desse inquérito é de até 10 dias. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Ronerson. É, a pessoa comete o crime aqui na região. Ah, eu vou migrar lá pra outra região da Zona da Mata, que lá ninguém vai me pegar, não vai me descobrir. Não adianta, Ronerson. Existe uma comunicação. Hoje existem dados. O mandado de prisão, ele é lançado num sistema, onde a pessoa parar. E no futuro, Ronerson, eu tô falando isso aqui com o Miguel. Tô falando isso aqui também com o Marcos. Você fica só de butuca me olhando. Vou falar pra você também. No futuro, Ronerson. A gente vai estar passando no meio da rua. A imagem do nosso olho vai ser capturada, Ronerson. Se estiver fazendo trem errado, nós vamos ficar paralisados do lugar, Ronerson. Isso já tá sendo mostrado nos filmes. Ronerson, você não faz nada errado, não, hein? É isso aí. Eu tô dando conselho bom aqui. É isso aí. Obrigado.